É uma coisa que eu tenho certeza que aquele povo lá, que é o inimigo da nação, tem o desejo de prender Bolsonaro. Sim ou não? O desejo dele não é só afastar, destituí-lo do cargo com impeachment, não. Não, 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 não. Eles querem simplesmente ver Bolsonaro preso, algemado, encarcerado ou até morto, né? Porque já tentaram isso também. Vamos dizendo aqui o que vocês acham. Essa é a verdadeira intenção deles. E eu provo isso para vocês. A CPI avalia incluir acusação de homicídio qualificado contra Bolsonaro. Comissão já havia decidido sugerir indiciamento do presidente por charlatanismo e curandeirismo. Vejam vocês. E por que está acontecendo isso, Liliane? Esse presidente, né? Vamos orar pela vida dele, porque eles não têm limite, como eu disse para vocês. Vocês bem sabem, né? Após sugerir o indiciamento do presidente Bolsonaro por charlatanismo e curandeirismo por defender a Ivermectina como tratamento do Covid, a cúpula da CPI da Covid agora vale incluir a acusação de homicídio qualificado contra o presidente na ação que será encaminhada ao Ministério Público Federal. A iniciativa partiu do vice... Ah, mas tinha que ser, né, meu povo? Se tem um que... A Maria ser o presidente da República, mas vai ter que comer muito feijão e se converter ao caminho do bem, né? É o senador Randolfo Rodrigues da Rede e do relator Renan Calheiros. Para sustentar a tese, Randolfo recorreu ao artigo 267 do Código Penal, que impõe prisão de 5 a 15 anos para quem causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Se o relator me permite dizer... Este é um dos primeiros tipos penais que nós pretendemos fazer o enquadramento no âmbito do artigo 267 do Código Penal. Se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro, combinado com o homicídio qualificado, apontou. Randolfo disse ainda que não tem dúvidas sobre a autoria de Bolsonaro sobre os crimes. Gente, mas só na cabeça de minhoca, né? Basta ver que o que diz o artigo e ver o comportamento de sua excelência, o presidente da República. No meu entender, há todo o enquadramento. Eu concordo. Os tipos penais que enquadrarão essa gente toda é extensa, disse recebendo apoio de canaleiros, quer dizer, canaleiros. O relator também reforçou a narrativa de Randolfo. Claro, ali é mimicocó, né? Um encargo, o que você quiser aí, tá? E lembrou do depoimento de Jailton Batista, representante da Vita Magic, fabricante da Invermedina, que admitiu ter financiado campanhas publicitárias sobre supostos benefícios do vermífago contra a Covid. Os depoimentos demonstram, em relação à produção, a elevação do lucro, sobretudo das vendas desses medicamentos inúteis, sem eficácia. Evidencia o cometimento de muitos crimes por parte dos agentes políticos e por parte da indústria que o produz. Vocês sabem do que eles são capazes. Mas eu não subestimo, não, porque eles têm cara de pau, eles são sem vergonha, eles são sem escrúpulos, eles são... O que aconteceu nessa? Qual foi o vídeo que eu mais divulguei aqui e falei com vocês e argumentei? O Bolsonaro vindo a público dizendo, mas que lábio é essa que o Barroso tem que chega aqui, negocia e todo mundo muda de posição? Que lábio é essa? Aí fica por vocês aí, por conta de vocês, o comentário. Que lábio é essa que poder de fogo, de artilaria tem ele para negociar nesses termos? E negociou. Agora é uma boa notícia para você. Eu tenho em todas as minhas redes sociais os nomes daqueles que votaram não à vontade do povo. Porque é assim que eu entendo. Quem não votou conosco, votou contra nós. Porque era necessário, sim, que aquele plenário, aquela casa reverendasse a vontade do povo. Não é a vontade de um partido, de um de outro, e muito menos quem está pendurado lá no outro poder, não. Porque está pendurado, tem capivara, está sujo. Nós descobrimos quem tem capivara suja e foi comprovado agora, né? Então, ouça bem, não foi por falta de apelo. Porque a não ser que eles vivam em Marte, eles estão sabendo muito bem o que nós desejamos aqui, estamos desejando desde sempre. Então, por favor, eu peço uma coisa para vocês aqui. Dia 7 de setembro, você tem que estar nas ruas, aqui por São Paulo, lotando São Paulo de ponta a ponta. O presidente já é sabido que ele vai estar conosco aqui. Então, por favor, você precisa ir neste encontro dizendo o que você quer. É isso que eu preciso contar. Você precisa dizer o que você quer. Porque eles, a todo momento, dizem o que eles querem. Querem indiciar agora o presidente como curandeiro. Xalatanismo. Vê se pode um negócio desse. Mas eles estão protegidos, Liliane, porque eles são parlamentares, eles podem falar o que eles querem. Depende, né? Depende de quem falar o que falar. Porque quem falou o que queria está lá preso e que não joga no time deles, entendeu? Então, assim, todos os limites já foram rompidos. Toda a nossa capacidade, inclusive, de aguentar o que nós estamos apontando. Porque se tem uma coisa que o brasileiro, o povo brasileiro não gosta de injustiça, eu tenho certeza que você comunga aí com o meu pensamento. Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui faz parte, inclusive, da educação da sua casa, dos seus filhos. Porque só está aqui nessa live quem realmente vem em busca de verdade, que compartilha dos nossos princípios. Do contrário, não estaria aqui, não. Agora, querer enquadrar o presidente, entende? Então, esse será o ultimato que ele disse que aconteceria. Já tem data de hora aqui na palestra. Eu quero aqui, hashtag agora. Eu vou, eu vou, eu vou. Dia 7, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou.